Isto é... Entregado no chão Eu hoje estou bem relaxado O dia deste show estou bem preparado A certeza vem do pacato Que os meus amigos chegam ao teu lado Por isso vou dar um erro de mim Eu quero com o povo que me senti O quê? O que eu tenho pra contar Então é que eu vou passar Vejo o som que está caliente E vou no corpo E vai ter tudo que eu já estou amassado Tem uma vida mais cheia das pés E para quem não dançar Só tem meu coração E todo mundo vai ser comigo Vamos todos fazer Bacomas assim, 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 assim Bacomas assim, 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 assim Bacomas assim, 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 assim Bacomas assim, 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 assim Os meus braços estarão a crescer E não vão parar as tuas a crescer É o fim!